História do Espiritismo Arthur Conan Doyle Capítulo XI As Pesquisas de Sir William Crookes 1870-1874 As Pesquisas sobre os Fenômenos do Espiritismo por Sir William Crookes ou Professor Crookes, como era então chamado durante os anos de 1870 a 1874 constituem um dos mais significativos incidentes na história do movimento são notáveis devido ao elevado padrão científico do investigador o severo e justo espírito com que o inquérito foi conduzido os extraordinários resultados e a corajosa profissão de fé que as seguiu A tecla favorita dos adversários foi atribuir certa fraqueza física ou crescente senilidade a cada nova testemunha da verdade psíquica Mas ninguém pôde negar que essas pesquisas foram conduzidas por um homem em pleno apogeu de seu desenvolvimento mental e que a famosa carreira que se seguiu constituiu uma prova suficiente de sua estabilidade intelectual É de notar-se que o resultado não só veio provar a integridade do médium Florence Cook com quem foram obtidos os mais sensacionais resultados mas também a de Dede Romy e a de Miss Kate Fox que foram também severamente controlados Sir William Crookes que nasceu em 1832 e morreu em 1919 era figura preeminente no mundo científico eleito membro da sociedade real em 1863 recebeu dessa organização em 1875 a Royal Gold Medal por suas várias pesquisas no campo da química e da física a Dave Medal em 1888 e a Sir Joseph Copley Medal em 1904 foi nomeado cavaleiro pela Rainha Vitória em 1897 e recebeu a Ordem do Mérito em 1910 ocupou diversas vezes a cadeira de presidente da Royal Society da Chemical Society da Institute of Electrical Engineers da British Association e da Society for Physical Research sua descoberta do novo elemento químico a que deu o nome de abre aspas talium fecha aspas suas invenções do radiômetro do espintariscópio e do tubo de crux representam apenas uma pequena parte de sua grande pesquisa em 1859 fundou a Chemical News que editou e em 1864 tornou-se redator do Quarterly Journal of Science em 1880 a Academia de Ciências da França lhe concedeu uma medalha de ouro e um prêmio de 3 mil francos em reconhecimento por seu importante trabalho confessa a Crux que iniciou as suas investigações sobre os fenômenos psíquicos pensando que tudo fosse truque seus colegas sustentavam o mesmo ponto de vista e ficaram satisfeitos com a atitude que ele havia adotado foi manifestada profunda satisfação porque a investigação ia ser conduzida por um homem tão altamente qualificado quase não duvidavam de que aquilo que consideravam as falsas pretensões do espiritismo fosse desmascarado disse um escritor abre aspas se homem como Mr. Crookes trata do assunto em breve saberemos em que acreditar fecha aspas numa comunicação a Nature o doutor Balfour Stuart mais tarde professor elogiou a coragem e a honestidade que levou Mr. Crookes a tomar aquela resolução o próprio Crookes assentou que era dever dos cientistas fazer tal investigação e escreveu abre aspas tem se lançado em rosto dos homens de ciência a sua pretensa liberdade de opinião quando sistematicamente se recusam a fazer uma investigação científica sobre a existência e a natureza de fatos sustentados por tantos testemunhos competentes e fidedignos e os convidam a um exame livre onde e quando quiserem por minha parte dou muito valor a pesquisa da verdade e a descoberta de qualquer fato novo na natureza para me insurgir contra a investigação apenas por parecer que ela se choca com as opiniões predominantes fecha aspas foi com esse espírito que ele iniciou a sua investigação contudo deveria ser verificado que conquanto o professor crux fosse severo crítico dos fenômenos físicos já tinha ele tomado contato com os fenômenos mentais e parece que os havia aceitado é provável que essa simpatia espiritual o tenha ajudado na obtenção de seus notáveis resultados porque nunca será por demais repetido de vez que é sempre esquecido a pesquisa psíquica da melhor qualidade é sempre psíquica e depende de condições espirituais não é o homem teimoso e opiniático que investiga com uma grande falta de senso de medida para coisas espirituais o que segue resultados mas aquele que verifica que o estrito uso da razão e da observação não é incompatível com a humildade mental e com aquela delicadeza e cortesia que produzem a harmonia e a afinidade entre o investigador e o seu sensitivo parece que as investigações menos materiais de crux começaram no verão de 1869 em julho daquele ano fez sessões com o conhecido médium Mrs. Marshall e em dezembro com outro médium famoso J.J. Morse em julho de 1869 de de Rome que havia feito sessões em São Petersburgo voltou a Londres com uma carta de apresentação do professor Butleroff para o professor Crux ressalta um fato interessante do diário pessoal de Crux quando de sua viagem a Espanha em dezembro de 1870 com a expedição do eclipse em data de 31 de dezembro escreve ele abre aspas não posso deixar de recordar essa data no ano passado nele e eu estávamos em sessão comunicando nos com queridos amigos mortos e ao soarem as 12 horas eles nos desejaram feliz ano novo sinto que agora nos olham e como o espaço não lhes é obstáculo penso que ao mesmo tempo olham para nele sobre nós ambos sei que há alguém e que todos nós espíritos imortais em sua presença nos curvamos como ante um pai e mestre e minha humilde prece para ele o grande deus como o chama o mandarim é que continue sua misericordiosa proteção sobre nele e sobre mim bem como sobre nossa pequena e querida família possa ele também permitir que continuemos a receber comunicações espíritas de meu irmão que atravessou os umbrais em alto mar a bordo de um navio há mais de três anos fecha aspas depois acrescenta amorosos cumprimentos de ano bom a sua esposa e as crianças e conclui abre aspas e quando os anos terrenos houverem passado possamos nós viver outros mais felizes no mundo dos espíritos do qual tenho tido ocasionalmente alguns reflexos fecha aspas miss florence cook com a qual o crux realizou uma série clássica de experiências era uma jovem de 15 anos de quem se dizia possuir enorme força psíquica que tomava as raras formas de materializações completas parece que era uma característica da família porque sua irmã miss kate cook não era menos famosa houve algumas dissensões sobre um suposto desmascaramento nas quais um tal mr volkman tomou posição contra miss cook e no propósito de se vingar colocou-se inteiramente sob a proteção de miss cook declarando que seu marido podia fazer quaisquer experiências sobre os seus dons e nas condições que quisesse nada pedindo a não ser que pudesse demonstrar o seu caráter como médium através de exatas conclusões apresentadas ao mundo felizmente ela estava tratando com um homem de inatacável honestidade intelectual temos tido experiências nestes últimos tempos com médiums que se entregavam com reservas as investigações científicas e foram atraiçoados por investigadores que não possuíam a coragem moral de admitir aqueles resultados que teriam conduzido a aceitação pública da interpretação espírita o professor crux publicou um relatório completo de seus métodos no quarterly journal of science do qual era então redator em sua casa em mornington road um pequeno gabinete se abria para o laboratório por uma porta com uma cortina miss cook jazia em transe num divã no quarto interior no externo com luz reduzida ficava crux com as pessoas que houvesse convidado no no fim de um período de 20 minutos a uma hora estava completa a figura com o ectoplasma da médium a existência dessa substância e o seu método de produção eram então desconhecidos pesquisas posteriores lançaram muita luz sobre o assunto razão porque foram incorporadas no capítulo sobre o ectoplasma completada a operação abria-se a cortina e entrava no laboratório uma figura feminina geralmente tão diferente da médium quanto duas pessoas podem sê-lo essa aparição que se movia falava e agia em todos os sentidos como uma entidade independente é conhecida pelo nome que ela própria adotou de abre aspas Kate King fecha aspas a explicação natural dos céticos é que as duas mulheres realmente eram uma e a mesma e que Kate era uma clara imagem de Florence O opositor podia apoiar-se no fato de que como observaram Crux Miss Marriott e outros por vezes Kate era muito parecida com Florence aqui está um dos mistérios da materialização que exige mais consideração cuidadosa do que zombarias experimentando com Miss Bezinet famosa médium americana o autor destas linhas observou a mesma coisa quando era pouca a força psíquica o rosto começava por se assemelhar ao da médium e por fim se tornava completamente diferente alguns especuladores imaginaram que a forma etérica da médium seu corpo espiritual teria liberdade pelo transe e constituía a base sobre a qual as outras entidades manifestantes construíam seu próprio simulacro seja seja como for a coisa não foi admitida é semelhante aos fenômenos de voz direta nos quais por vezes a voz se assemelha a do médium logo de início tomando depois um tom inteiramente diferente ou se dividindo em duas vozes simultâneas entretanto o estudioso por certo tem o direito de proclamar que Florence Cook e Kate King eram a mesma individualidade até que provas evidentes lhes demonstrem que isto é impossível tal prova para o professor Crookes tem muito cuidado em oferecer os pontos diferentes que observou entre Miss Cook e Kate são os seguintes abre aspas a altura de Kate varia em minha casa eu a vi 15 centímetros mais alto que Miss Cook na noite passada estando descalça e sem pisar na ponta dos pés ela era 12 centímetros mais alta que Miss Cook o pescoço de Kate estava nu a pele era perfeitamente lisa à vista quanto ao tato enquanto que o Demis Cook é uma grande escara que nas mesmas condições é distintamente visível e áspera ao tato as orelhas de Kate não são furadas enquanto que Demis Cook habitualmente usa brincos a complexão de Kate é muito alva enquanto que a Demis Cook é muito morena os dedos de Kate são muito mais longos do que os de Miss Cook e o seu rosto também é maior há também marcadas diferenças nos modos e nos ademanes fecha aspas posteriormente acrescenta abre aspas ultimamente tendo examinado muito Kate iluminada a luz elétrica posso acrescentar aos pontos já mencionados de diferenças entre ela e o seu médium que tenho a mais absoluta certeza de que Miss Cook e Miss Kate são duas individualidades distintas no que se refere aos corpos vários sinais no rosto de Miss Cook não existem no de Kate o cabelo de Miss Cook é de um castanho tão escuro que parece negro um cacho do cabelo de Kate que tem agora em minha frente e que ela me permitiu cortar-se de suas tranças exuberantes inicialmente examinado e para minha satisfação verificado que cresceu é de um rico dourado escuro uma noite contei o pulso de Kate tinha 75 pulsações enquanto que o de Miss Cook pouco depois marcava 90 pulsações aplicando o ouvido ao peito de Kate pude ouvir o coração abater ritmado e pulsando mais firmemente que o de Miss Cook quando esta me permitiu que a auscultasse depois da sessão examinados do mesmo modo os pulmões de Kate pareceram mais fortes que os da médium pois ao tempo em que a examinei Miss Cook estava sob tratamento médico de uma tosse rebelde fecha aspas crux tirou 44 fotografias de Kate King empregando a luz elétrica escrevendo em The Spiritualist em 1874 a página 270 assim descreve os métodos adotados abre aspas durante a semana anterior a partida de Kate ela fez sessões quase que todas as noites em minha casa a fim de me permitir fotografá-la a luz artificial cinco aparelhos completos foram dispostos para esse fim consistiam de câmaras umas chapas completas outra de metade de chapas uma terceira de quartos de chapas e duas câmaras estereoscópicas binoculares preparadas para fotografar em Kate ao mesmo tempo cada vez que ela posasse cinco banhos reveladores e de viragem fixagem foram usados e bom número de chapas foi preparado antecipadamente de modo que não houvesse complicações ou demoras durante a operação de fotografia que foi realizada por mim mesmo com o auxílio de um assistente minha biblioteca foi usada como câmara escura tem portas de sanfona que abrem para o laboratório uma dessas portas foi tirada das dobradiças e uma cortina foi colocada em seu lugar de modo a permitir que Kate passasse para um lado e para o outro facilmente os nossos amigos presentes ficaram sentados no laboratório em frente a cortina e as câmaras foram colocadas um pouco atrás deles prontas para fotografar em Kate quando ela saísse e fotografar também qualquer coisa na cabine quando a cortina fosse levantada para isso cada noite havia três ou quatro tomadas de fotografias em cada uma das cinco máquinas obtendo-se pelo menos quinze fotografias separadas em cada sessão algumas se estragaram ao serem reveladas outras na regulagem da luz ao todo tenho quarenta e quatro negativos alguns inferiores outros sofríveis e alguns excelentes fecha aspas algumas algumas dessas fotografias estão em poder do autor destas linhas e certamente não há mais maravilhosa impressão em qualquer chapa do que aquela que mostra crux no auge de seu vigor com seu anjo porque na verdade ela o era apoiando-se em seus braços o vocábulo anjo pode parecer um exagero mas quando um espírito do outro mundo se submete ao momentâneo desconforto de uma existência artificial a fim de trazer a lição da sobrevivência a uma geração materialista e mundana não há termo que melhor se lhe aplique surgiu uma discussão se crux alguma vez teria visto ao mesmo tempo o médium e Kate diz crux a certa altura de seu relatório que frequentemente acompanhou Kate até a cabine abre aspas e algumas vezes as via juntas ela e sua médium mas na maioria das vezes não vi ninguém a não ser a médium em transe caída no chão pois Kate e seus vestidos brancos tinham desaparecido instantaneamente fecha aspas entretanto um testemunho muito mais direto é dado por crux numa carta a banner of light USA e que é reproduzida em de espiritual list de Londres de 17 de julho de 1874 página 29 diz ele abre aspas em resposta a sua pergunta quero afirmar que vi Miss Cook e Kate juntas no mesmo momento sob a luz de uma lâmpada de fósforo que era suficiente para que visse distintamente aquilo que descrevi o olho humano tem naturalmente um grande ângulo de horizonte de modo que as duas figuras eram abarcadas ao mesmo tempo no mesmo campo visual mas como a luz era fraca e os dois rostos por vezes estavam distanciados alguns pés um do outro naturalmente eu movia a luz e meu olhar fixava alternadamente uma e outra quando queria trazer o rosto de Miss Cook ou de Kate para aquela parte do campo visual onde a visão é mais nítida desde que a ocorrência acima referida foi verificada Kate e Miss Cook foram vistas juntas por mim e por oito outras pessoas em minha casa iluminada afartamente por lâmpadas elétricas nessa ocasião o rosto de Miss Cook não era visível pois sua cabeça ficava envolta num chale grosso mas eu principalmente tinha a satisfação de verificar que ela lá estava uma tentativa de dirigir à luz sobre a sua face descoberta quando em transe teve sérias consequências fecha aspas a máquina fotográfica também demonstra as diferenças entre a médium e a forma diz ele abre aspas uma das mais interessantes fotografias é aquela em que me acho de pé ao lado de Kate ela está descalça em certo ponto do soário depois vesti Miss Cook como Kate e nos colocamos eu e ela exatamente na mesma posição e fomos fotografados pelas nossas máquinas colocadas exatamente como na outra experiência e iluminadas pela mesma luz quando essas duas chapas são superpostas a minha imagem coincide no que se refere a estatura etc mas Kate é meia cabeça mais alta que Miss Cook e parece uma mulher grande em comparação com esta última em muitos dos relatos diferem quanto a largura da face e quanto a vários outros detalhes fecha aspas Crux rende uma grande homenagem a médium Florence Cook abre aspas as sessões quase diárias com as quais Miss Cook me obsequiou lhe produziram severo desgaste de energia e quero demonstrar publicamente a minha gratidão para com ela pela solicitude em ajudar as minhas experiências cada ensaio que eu propunha tinha sua imediata aprovação e se submetia com o maior entusiasmo fala franca e diretamente e jamais percebi a menor coisa que denunciasse o desejo de mistificar na verdade não acredito que ela conseguisse mistificar ainda ainda quando tentasse e se o fizesse seria pilhada incontinente pois tais atitudes destoam completamente de sua natureza aliás imaginar que uma mocinha de quinze anos fosse capaz de conceber e durante três anos realizar tão gigantesca impostura que durante esse tempo se submetesse a qualquer teste que lhe fosse proposto e mantido no mais rigoroso segredo que se sujeitasse a ser examinada a qualquer momento antes como depois da sessão e tivesse os melhores êxitos em minha casa do que em casa de seus pais sabendo-se que ela me visitava com o objetivo de submeter-se a ensaios estritamente científicos imaginar digo eu que a Kate King dos últimos três anos fosse fruto de uma impostura é maior violência para a razão humana e para o bom senso do que acreditar que ela seja aquilo que diz ser fecha aspas abre parênteses nota researches em phenomena of espiritualism fecha parênteses admitindo que uma forma temporária foi construída com o ectoplasma de Florence Cook e que essa forma foi então utilizada como um ser independente que se dizia Kate King ainda enfrentamos a questão quem foi Kate King a isto só se pode dar a resposta que ela deu quando reconhecia que não tínhamos provas declarou-se filha de John King que desde muito era conhecido entre os espíritas como um espírito que presidia as sessões de fenômenos materiais sua personalidade é adiante discutida num capítulo sobre os irmãos Ed e Mrs. Holmes que recomendamos ao leitor seu nome era Morgan e King era antes um título comum a certa classe de espíritos do que um nome familiar sua vida decorrerá 200 anos antes no reinado de Carlos II na ilha de Jamaica se isto é verdade ou não certamente ela se adaptou ao papel e sua conversação era em geral concorde com a informação uma das filhas do professor Crux escreveu ao autor e aludiu a uma vívida lembrança das histórias da Espanha contadas por esse gentil espírito as crianças da família ela mesma se fez amada por todos Mrs. Crux escreveu abre aspas numa sessão em nossa casa com Miss Cooke quando um dos nossos filhos tinha apenas três anos Kate King um espírito materializado demonstrou por ele o mais vivo interesse e pediu para ver a criança então o menino foi trazido para a sala da sessão posto nos braços de Kate que segurando o por algum tempo muito naturalmente o devolveu toda risonha fecha aspas o professor Crux deixou registrado que a sua beleza e o seu encanto eram únicos em sua experiência O leitor pode muito bem pensar que a luz reduzida empregada pelo professor Crux comprometa o resultado da experiência Contudo o professor nos assegurou que na série de sessões foi verificada a tolerância e que a imagem era capaz de suportar uma luz muito mais intensa Essa tolerância tinha os seus limites que aliás nunca foram ultrapassados pelo professor Crux mas que foram verificados numa ousada experiência descrita por Miss Florence Marriott Abre parênteses Miss Ross Kurt Fecha parênteses É preciso dizer que o professor Crux não se achava presente nem Miss Marriott jamais o afirmou Entretanto ela cita o nome de Mr. Carter How como um dos presentes Kate havia consentido com muito bom humor que examinassem qual o efeito que seria produzido sobre a sua imagem por uma luz intensa Abre aspas ficou ficou de pé junto à parede da sala de visitas com os braços abertos como se estivesse crucificada então foram acesos três bicos de gás em todo o seu poder num espaço de cerca de 16 pés quadrados O efeito sobre Kate King foi maravilhoso ela manteve o seu próprio aspecto durante um segundo no máximo e depois começou a fundir-se gradualmente não posso comparar a sua desmaterialização senão a uma boneca de cera que se fundisse junto a um fogo intenso primeiro as formas se tornaram alteradas e indistintas parecia que se interpenetravam os olhos desapareceram nas órbitas o nariz desapareceu o osso frontal sumiu depois os membros como que desapareciam debaixo dela que se tornava cada vez menor como um edifício que ruisse por fim havia apenas a cabeça no chão depois apenas um pedaço de pano que desapareceu de súbito como se uma mão o tivesse puxado e nós ficamos admirados ao olhar os bicos de gás no lugar onde kate king havia estado fecha aspas miss mariat acrescenta o interessante detalhe de que em algumas dessas sessões o cabelo de miss cook ficou preso ao solo e que de modo algum atrapalhou o aparecimento subsequente de kate fora da cabine os resultados obtidos em sua própria casa foram honesta e destemorosamente relatados pelo professor crux em seu jornal e produziram a maior impressão no mundo científico alguns dos maiores espíritas como Russell Wallace Lord Heilegg o jovem e brilhante físico William Barrett Cromwell Varley e outros tiveram confirmados os seus pentos de vista anteriores ou foram encorajados a avançarem por um novo caminho do conhecimento houve entretanto um grupo ferozmente intolerante chefiado pelo fisiologista Carpenter que zombou do assunto e facilmente imputou tudo desde a maluquice até a fraude de seu ilustre colega a ciência oficial pôs-se de fora da questão publicando seu relatório crux anexou as cartas nas quais pedia a stocks secretário da sociedade real que viesse ver as coisas com seus próprios olhos recusando o stocks colocou-se exatamente na mesma posição daqueles cardiais que não quiseram ver as luas de Júpiter pelo telescópio de Galileu defrontando um fato novo a ciência material se mostrou tão fanática quanto a teologia medieval antes de deixar o assunto Kate King algumas palavras devem ser ditas quanto ao futuro do grande médium do qual aquela extraia o seu invólucro físico Miss Cook tornou-se Mrs. Corner mas continuou a exibir os seus admiráveis poderes o autor conhece apenas um caso em que a honestidade de sua mediunidade foi posta em dúvida foi quando ela foi pegada por George Sitwell e acusada de fingir-se de espírito o autor é de opinião que um médium de materializações deveria ser manietado de modo que não pudesse vagar pela sala e isto com o objetivo de proteger o próprio médium é pouco provável que o médium se mova em transe profundo mas em semitranse nada impede que inconscientemente ou semiconscientemente ou ainda obedecendo a uma sugestão dos assistentes passeie fora da cabine é um reflexo de nossa própria ignorância admitir que uma infinidade de provas pudessem ser comprometidas por um único episódio dessa natureza é digno de nota entretanto a circunstância de que nessa ocasião os observadores concordaram que a figura estava de branco enquanto que ao ser agarrada Mrs. Corner não estava de branco um investigador experimentado teria concluído que isso não era uma materialização mas uma transfiguração o que significa que o ectoplasma sendo insuficiente para constituir uma figura completa foi usado para revestir o médium de modo que este pudesse carregar o simulacro estudando casos semelhantes o grande investigador alemão doutor Shirenk Notzin diz abre aspas isto abre parênteses uma fotografia fecha parênteses é interessante porque esclarece a gênese das chamadas transfigurações isto é o médium toma a si o papel de espírito esforçando-se para representar o caráter da pessoa em questão revestindo-se do material fabricado essa fase de transição é encontrada em quase todos os médiums de materialização a literatura sobre tais casos registra um grande número de tentativas de fraude de médiums que assim representavam espíritos como por exemplo a do médium bastian pelo príncipe herdeiro rudolf a da médium de crux miscuc a de madame de esperance etc em todos esses casos o médium foi agarrado mas os estofos usados para o disfarçar desapareceram imediatamente e não mais foram encontrados fecha aspas assim parece que a verdadeira censura em tais casos deve ser dirigida mais aos assistentes negligentes do que a médium inconsciente a natureza sensacional das experiências de crux com miscuc e sem dúvida o fato de que eram mais acessíveis ao ataque tenderam para fazer sombra aos resultados muito positivos com rome e com miss fox que apresentaram os dons desses médiums sobre bases sólidas cedo crux deparou com as naturais dificuldades com que se encontram os investigadores mas teve bastante senso para admitir que num assunto inteiramente novo a gente tem que se adaptar às condições e não abandonar o trabalho aborrecido pelo fato de as condições não se adaptarem às nossas ideias preconcebidas assim falando de rome diz ele abre aspas as experiências que realizei foram muito numerosas mas devido ao nosso imperfeito conhecimento das condições que favorecem ou não as manifestações dessa força a aparentemente caprichosa maneira porque se exerce e ao fato de que Mr. Home está sujeito a incontáveis flutuações dessa energia só algumas vezes aconteceu que o resultado obtido numa ocasião fosse subsequentemente confirmado e verificado com aparelhos imaginados para tal fim fecha aspas abre parênteses nota researches in the phenomena of espiritualism fecha parênteses O mais notável desses resultados foi a alteração no peso dos objetos posteriormente confirmada completamente pelo doutor Crawford trabalhando com o grupo Goliger e também no curso da investigação Marjorie em Boston objetos pesados tornavam-se leves e os leves tornavam-se pesados pela ação de uma força invisível que parecia estar sob a influência de uma inteligência independente os controles por meio dos quais era eliminada toda possibilidade de fraude foram sempre usados nas experiências e devem convencer qualquer leitor liberto de preconceitos o doutor Huggins muito conhecida autoridade em espectro cospia e serjante Cox o eminente jurista reunidos com diversos outros assistentes testemunharam as experiências entretanto como já ficou dito foi impossível a crux levar alguns dos mais eminentes homens de ciência a dar ao assunto ao menos uma hora de atenção o manejo de instrumentos de música especialmente um acordeon em condições que era impossível atingir as teclas foi um outro fenômeno perfeitamente examinado e constatado por crux e seus distintos assistentes admitindo que o próprio médium fosse capaz de tocar o instrumento o autor não se acha em condições de admitir que o fenômeno seja uma prova de uma inteligência independente uma vez garantida a existência de um corpo etérico como membros correspondentes aos nossos não há uma razão plausível porque não se realizasse um desdobramento parcial e porque os dedos etéricos não se aplicassem sobre as teclas enquanto os dedos materiais repousassem sobre os joelhos do médium o problema se resolve simplesmente então admitindo-se que o cérebro do médium pode comandar os seus dedos etéricos e esses dedos podem adquirir a força suficiente para fazer pressão sobre as teclas muitos fenômenos psíquicos como a leitura com os olhos vendados o toque em objetos distantes etc podem na opinião do autor ser referidos ao corpo etérico e ser classificados antes como um materialismo elevado e sutil do que como espiritualismo acham-se numa classe muito distinta da dos fenômenos mentais tais como as evidentes mensagens dos mortos que constituem verdadeiramente o centro do movimento espírita falando de Miss Kate Fox diz o professor Crux abre aspas observei muitos casos em que parece a inteligência do médium participa largamente dos fenômenos fecha aspas e acrescenta que isto não ocorre de maneira consciente e desonesta e continua abre aspas observei alguns casos que parece indicar seguramente a ação de uma inteligência exterior não pertencente a quem quer que seja presente na sala fecha aspas abre parênteses nota researches in the phenomena of espiritualism fecha parênteses eis o ponto a que chegou o autor e que é expresso por uma autoridade maior que a sua própria os fenômenos que melhor ficaram estabelecidos na investigação de Miss Kate Fox foram o movimento de objetos à distância e a produção de sons percutidos ou batidos estas últimas cobriam uma larga escala abre aspas leves batidas sons agudos como os de uma bobina de indução em trabalho detonações no ar agudas pancadas metálicas estalos como os de uma máquina de fricção sons como de arranhaduras xiurear de pássaros etc fecha aspas abre parênteses nota researches in the phenomena of espiritualism fecha parênteses todos quanto tivemos experiência com estes sons fomos obrigados a nos perguntar até onde estariam eles sob o controle do médium o autor chegou a conclusão como já ficou dito de que até certo ponto estão sob o controle do médium e daí por diante não ele não pode esquecer o mal estar e o embaraço de um grande médium camponês do norte quando em presença do autor batidas fortes e sons como os estalos dos dedos se fizeram ouvir em torno de sua cabeça na sala do café de um hotel em Doncaster se ele tivesse dúvidas de que as batidas eram independentes do médium estas não teriam prevalecido naquela ocasião a respeito da objetividade desses ruídos diz cruques de Miss Kate Fox abre aspas parece que lhe basta pôr a mão sobre uma coisa para que se ouçam ruídos altos como uma tríplice pulsação por vezes tão altos que são ouvidos de outras salas assim os ouvi numa árvore num pano de vidraça num pedaço de fio de ferro num pedaço de membrana num tamborim num forro de um tibure no piso de um teatro além disso não é necessária permanência do contato ouvi tais sons provenientes do chão das paredes etc quando as mãos do médium e os pés eram seguros quando ela estava de pé numa cadeira quando ela estava num gancho preso do teto quando presa numa jaula de ferro e quando caía desmaiada num sofá ouvi-os numa caixa harmônica e os senti em meus ombros e debaixo das próprias mãos ouvi-os numa folha de papel segura entre os dedos por um fio atravessado numa das pontas conhecendo todas as hipóteses aventadas principalmente na América para explicar tais sons experimentei-as de todos os modos possíveis até que não houve meio de fugir a convicção de que eram ocorrências reais não produzidas por truques ou por meios mecânicos assim ficam liquidadas as lendas do estalo dos artélios da queda das maçãs e de outras explicações absurdas que têm sido aventadas para se compreenderem os fatos apenas é preciso dizer que os lamentáveis incidentes ligados aos últimos dias das irmãs Fox de certo modo justificam aqueles que sem conhecimento real dos fatos tiveram a sua atenção voltada para aquele único episódio que é abordado a Lures pensou-se por vezes que Crux houvesse modificado as suas opiniões a respeito dos fenômenos psíquicos segundo expressou em 1874 pode ao menos dizer-se que a violência da oposição e a timidez dos que deviam tê-lo sustentado o alarmaram e o levaram a considerar em perigo a sua posição do ponto de vista científico sem buscar subterfúgios ele esquivou-se recusou reeditar os seus artigos sobre o assunto e não quis que circulassem as fotografias maravilhosas nas quais o espírito materializado de Kate King aparecia de braço com ele tornou-se excessivamente cauteloso em definir a sua posição numa carta citada pelo professor Broferil diz ele abre aspas tudo quanto me interessa é que seres invisíveis e inteligentes dizem que são espíritos de pessoas mortas mas nunca tive provas de que sejam realmente as pessoas que dizem ser como as exigia para que pudesse acreditá-lo entretanto inclino-me a acreditar que muitos dos meus amigos tenham recebido como declaram as provas desejadas e eu próprio frequentemente me tenho inclinado para essa convicção fecha aspas a medida que envelhecia essa convicção se arraigou ou talvez se tornou mais consciente das responsabilidades que essas excepcionais experiências podem determinar em seu relatório presidencial perante a associação britânica em 1898 em Bristol Sir William se refere ligeiramente as suas primeiras pesquisas e diz abre aspas ainda não toquei num outro interesse para mim o mais sério eu de maior alcance nenhum incidente em minha carreira científica é mais conhecido do que a parte que tomei durante anos em certas pesquisas psíquicas já se passaram 30 anos desde que publiquei um relatório das experiências tendentes a mostrar que fora do nosso conhecimento científico existe uma força utilizada por inteligências que diferem da comum inteligência dos mortais nada tenho de que me retratar confirmo minhas declarações já publicadas na verdade muito teria que acrescentar a isto fecha aspas cerca de 20 anos mais tarde sua crença era ainda mais forte durante uma entrevista disse ele abre aspas jamais tive que mudar de ideia a tal respeito estou perfeitamente satisfeito do que disse nos primeiros dias é muito certo que um contato foi estabelecido entre este mundo e o outro fecha aspas em resposta a pergunta se o espiritismo não havia liquidado o velho materialismo dos cientistas acrescentou abre aspas penso que sim pelo menos ele convenceu a maioria do povo que sabe alguma coisa relativa a existência do outro mundo fecha aspas por gentileza de mr thomas blinton tive ultimamente a oportunidade de ver a carta de pêsames escrita por sir william crookes por ocasião da morte de mrs corner é datada de 24 de abril de 1904 e nela diz abre aspas transmita a mais sincera simpatia a lei de crookes e minha própria a família por essa perda irreparável acreditamos como verdadeira crença que os nossos entes queridos ao passarem para o além ainda nos observam e essa crença que deve ser muito de sua certeza a mediunidade de mrs corner abre parênteses ou florence cook como aparecerá ela por vezes a nossa lembrança fecha parênteses fortificará e consolará aqueles que aqui ficaram fecha aspas anunciando a sua morte disse a filha abre aspas ela morreu em grande paz e felicidade fecha aspas tchau 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 Obrigado.